Fala aí galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e tô aqui de volta no Geração Smart trazendo pra vocês a minha opinião sobre o Cougar Phantom. É o headset gamer da marca Cougar, uma marca que eu gosto muito, eu tenho muitos produtos dela. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o meu uso. Eu usei por cerca de 4 a 5 meses e vou falar a minha opinião sincera aqui pra vocês. Se liga aí! Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que mostrar pra vocês é a caixa. A caixa foi uma coisa que foi a primeira que me surpreendeu nesse produto aqui. Eu gostei muito e vocês vão entender por quê. Aqui tem especificações, né? O que contém na caixa, que é o microfone que é destacável, isso é uma coisa muito boa. Tem o próprio headset, ele tem duas almofadas menores que são separadas, que vêm separadas e tem a unidade de controle que é destacável. Você pode destacar ela e usar um cabo menor se quiser, o cabo é enorme. Esse é um headset gamer com drivers de 53mm, ou seja, são drivers muito grandes aí pra você tirar um super som. Vou fazer esse vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês. Olha aí o acabamento dessa caixa. Olha que maravilha! Isso aqui é a melhor experiência de caixa de headset que eu já vi. Ele vem aqui, o headset tá ali do lado, eu já já vou mostrar pra vocês. E olha só o cuidado que a Cougar tem com o cliente. Como vem embalado, como é maravilhosa essa embalagem. As duas almofadas, como eu disse, o microfone também, que ele é destacável, vem nesse saquinho, como de costume, manuais. Tá? Manuais, certificado de garantia, esse tipo de coisa. Mostra também alguns outros produtos aqui da Cougar, que eu acho muito interessante. Eu tenho alguns outros produtos, o meu mouse é da Cougar, meu teclado e algumas coisas mais. Mas vou até fazer vídeo dessas coisas aí pra galera. Eu acho essa forma de apresentar o produto aqui foi maravilhosa. A Cougar está de parabéns, tá bom? Eu vou mostrar um pouco aqui do fone mais uma vez pra você. Olha ele aqui. Tem cerca de cinco meses de uso, ainda tá com plástico, como você pode ver. Porque eu nunca me lembrei de tirar esse plástico. Ele não tem LED, mas isso não é necessário pra mim, no caso. E olha só as almofadas como estão, perfeitas. Acho que dá pra ver aí. Olha aí essas almofadas. A qualidade. Do mesmo jeito que vieram. Então assim, fala, ah, um headset desse é caro. Não, eu não acho ele caro. Eu acho que esse headset, ele tem um preço sensacional pra o que ele entrega. Olha aqui também, bem fofinho. Você não sente que tá com headset. Ele é bem flexível, bem molinho. E eu sinceramente indico muito, porque o grave dele é limpo. As notas, pra quem gosta de prestar atenção nas músicas, você ouve tudo com muita clareza. Vou mostrar aqui o cabo também. Aqui é a central de controle dele, né? Você pode cancelar aqui o microfone se quiser. Com esse botão, pra baixo cancela, pra cima libera. Tem um volume independente aqui. Essa central de controle aqui, você pode tirar e usar só o cabo pequeno. Que aí é só pro fone, né? O microfone, você tem que colocar aqui essa central de controle. E pronto, e o cabo é imenso. E aí você fica com dois conectores aqui P2. Um pra o som, né? E um pra o mic, pro microfone. Esse microfone omnidirecional é sensacional. Eu já fiz ligação com ele. Já mandei áudio de WhatsApp com ele. E serve pra qualquer tipo de usuário. Tenho certeza que você vai se identificar. Então, eu indico muito a compra desse headset aí. Se você tá procurando um headset gamer, eu acho que essa é a oportunidade que você tava esperando. Meu garoto, pode comprar sem medo, tranquilão. Então, gente boa, gente maravilhosa. Esse aqui é o Fulgar Fonton. Eu gosto desse fone. Esse é um fone muito confortável, extremamente confortável. Ele é feito em ferro, a armação dele. Por isso, você não vai ter o problema de quebrar um fone desse. Então, você pode comprar aí tranquilamente, porque com certeza vai ser uma qualidade superior com relação aos outros fones aí. O preço dele tá aí em torno de 330, 350 reais. Eu acho que vale o investimento, sem dúvidas. Sem dúvidas. Porque eu já usei aí, como eu disse, de quatro a cinco meses. E a qualidade é excepcional. Não tenho o que falar desse fone. Eu só vou trocar esse fone, porque ele tem duas P2 e eu preciso usar o microfone. Por isso, vou ter que comprar um fone USB. Já que eu botei o adaptador aqui e não funcionou, não ficou bom. Ficou realmente ruim. E aí, eu vou comprar um outro headset. Eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês também. E espero que vocês gostem, beleza? Então, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe com seus amigos. E te vejo no próximo vídeo. E te vejo no próximo vídeo.